Olá pessoal, sejam todos muito bem vindos aqui na cozinha da vovó maria hoje a gente vamos fazer sarapatel e os ingredientes vai estar na descrição desse vídeo então gente, aqui na minha tigela eu tenho 1,4 kg de sarapatel para quem não conhece o sarapatel é os miúdos, ovísceras, do porco, carneiro ou bode qualquer um desses aí pode estar fazendo, eu aqui hoje estou fazendo do porco vocês podem estar comprando ele inteiro para chegar em casa e cortar o tamanho que vocês quiserem aqui no frigorífico quando eu compro ele já vem assim, todo cortadinho eles lá também aferventam antes de cortar ou mesmo quando corta lá então, antes quando eu já comprei ele aqui, ele vinha uns pedacinhos menor essa semana eu fui comprar e estavam esses pedaços maiores aqui eu não dividi mais, deixei do jeito que eu comprei chegando em casa aqui, tornei a lavar direitinho com bastante suco de limão fevi água, joguei em cima e lavei, lavei com água corrente ficou desse jeito aqui, já está todo limpinho também quando, aqui no frigorífico onde eu compro, de primeira eles vendiam junto com sangue aí a diferença hoje, que eu acho melhor, é que não tem sangue nisso aqui não sei se na região de vocês aí, ainda está vendendo com o sangue do porco então aqui tem figo, tem bofe, os miúdos em geral é coração, então eles cortam e viram essa mistura aqui depois de todo higienizado aqui, eu já vou colocando aqui o sal, que é a gosto como tem bastante aqui, aí vocês colocam o sal aí na quantidade de vocês não coloque muito, aí depois vai experimentando e dependendo do gosto de vocês, aí vocês vão acrescentando mais um pouquinho vou colocar aqui pimenta do reino moído aqui na hora, se vocês não tivessem aqui, vocês podem estar botando aí em pó que vocês tem aí eu uso aqui porque aqui eu já tenho esse moedor, que minha amiga Nilza Meleli me deu me presenteou e é uma maravilha já sei aqui, parece que não está caindo, mas é porque sai bem fininho aí aqui eu tenho quatro dente de alho, eu passei no ralinho fino que eu tenho aqui, mas vocês podem estar amassando já jogo aqui, vou colocar aqui uma colher de sopa de tempero pega-marida esse aqui é opcional, se não tiver, coloca os que vocês tiverem em casa aí já vou colocando aqui também uma colher de chá de colorau já vai juntando tudo aqui, vai dando aquele sabor maravilhoso tenho aqui três colheres de sopa de extrato de tomate que eu não gosto muito de usar mas para isso aqui fica maravilhoso vai ficar uma cor bonita e também eu optei por usar hoje aqui eu tenho dois tomates pequenos maduros sem semente picado, já coloco aqui tenho aqui metade de um pimentão verde, já vou colocando metade de um pimentão maduro duas cebolas médias picadas, coloco aqui e aqui gente eu tenho duas pimentas de cheiro que eu vou deixar para colocar aqui depois na hora que eu refogar isso aqui lá no fogão aí já vou dando uma misturada nisso aqui ó para juntar com esses temperos e isso aqui gente, para quem gosta aqui o nordestino principalmente gosta muito desse prato aprecia demais e é uma maravilha aqui eu tenho coentrinho poderia ser cebolinha, salsinha o que você tiver aí, eu tenho coentro por isso que eu estou usando misturo, misturo tudo isso aqui e agora é... se eu quisesse eu poderia deixar aqui marinando um pouquinho mas já vou lá para o fogão tenho aqui também uma folha de louro que quando eu refogar já vou jogar isso aqui ó que lá vocês vão ver no decorrer do vídeo e olha que quantidade boa eu estou falando uma quantidade maior gente para ficar um prato bonito mas vocês aí podem dividir e fazer a quantidade que vocês quiserem sim gente, vou colocar aqui também uma colher de sopa de vinagre de maçã porque é o que eu tenho aqui mas se vocês tiverem um outro aí pode estar colocando então agora sim vamos para o fogão da continuidade aqui na nossa receita já estou com minha panela de pressão aqui no fogo vou fazer na panela de pressão aqui eu tenho 150 gramas de bacon eu escolhi um bacon magro e tirei aquela corinha que envolve ele e cortei em curva vou fritar isso aqui até dar uma dourada boa eu poderia estar fazendo aqui também acrescentando umas duas ou três colheradas de sopa de óleo mas eu optei fazer com bacon para ficar mais saboroso ainda olha gente, já deu uma boa fritada aqui olha que beleza ficou um pegadinho na panela isso aqui dá um sabor maravilhoso agora eu vou colocar todo o sarapatel aqui colocando aos poucos mexendo e dar uma boa refogada nisso aqui então gente, já deu uma boa refogada olha que beleza aqui eu já botei a pimenta de cheiro eu tirei a semente dela e dividi ao meio e a folhinha de louro vou colocar a água aqui vou tampar a minha panela vou marcar o tempo direitinho e falo para vocês a quantidade de água que eu vou usar nisso aqui assim ficou gente o nosso sarapatel depois de pronto olha que maravilha a folhinha de louro a gente sempre vê por aqui já tirei para evitar na hora de servir não está a pessoa comendo e ficou desse jeito ficou aqui na panela 20 minutos depois que o fito começou a chiar lembrando também gente que eu coloquei meio litro de água ficou com esse caldo grossinho aqui está vendo? se vocês quiserem com caldo mais fino é só colocar mais um pouquinho de água então gente espero que vocês gostem muitíssimo desse prato esse sarapatel se não é inscrito no canal se inscreva e vai aí estou oferecendo para todos os nordestinos e todas as pessoas que vêm aqui no canal da Vovó Maria as minhas amigas e aquelas pessoas que estão chegando o meu muito obrigado Felipe agora vai experimentar tchau pessoal tchau